Então, bom dia a todas e todos. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao primeiro ENFIPLE, que é o primeiro encontro fluminense de professores de línguas, organizado pelas associações de professores de alemão e de francês do estado do Rio. Bom, eu sou Helena, professora de francês no CAPUERJ e, no momento, estou como presidente também da APFERJ, Associação de Professores de Francês. Então, aqui eu estou falando em nome da APFERJ e da comissão organizadora do evento. É com muita alegria, né? Gostaria de dizer que é com muita alegria que nós iniciamos esse encontro, que nessa primeira edição envolve prioritariamente a participação de professores e licenciandos de alemão e de francês, mas que certamente dialoga com colegas de outras línguas, inclusive é importante destacar, né, que a ideia do evento é, na verdade, promover o diálogo entre colegas de diferentes línguas para fortalecer, né, a categoria e uma possível proposta de educação plurilíngua, que é, inclusive, um dos temas da nossa mesa de abertura. Então, por isso, apesar de nessa primeira edição a gente estar mais voltado para alemão e francês, a ideia é que nas próximas edições do evento nós possamos contar com a maior participação de colegas de outras línguas também. A opção de realizar um evento um pouco menor nessa primeira edição se deu, na verdade, por conta de questões mais práticas, né, por conta do momento que a gente está vivendo, o excesso de trabalho, esse formato online, então foi uma opção fazer algo um pouco mais, começar esse diálogo, né, de uma maneira um pouco mais reduzida nesse primeiro momento. Então, a proposta do Enfiple, né, desse primeiro Enfiple surgiu justamente do diálogo entre colegas de alemão e de francês, né, porque a gente tem discussões e lutas parecidas, então a gente pensou na possibilidade de realizar um evento com espaço aberto para trocas sobre ensino de línguas e formação de professores e que pudesse também aproximar professores, licenciando, que são futuros professores, que atuam em diferentes realidades, né, em escolas públicas, privadas, cursos, universidades, enfim, uma maneira de integrar e dar voz, né, aos colegas de diferentes realidades. Então, é, esse evento vai ser realizado, né, essa primeira edição em dois dias, né, a gente inicia hoje, termina amanhã, a gente conta, então, com uma mesa de abertura, que a gente vai iniciar daqui a pouco, à noite, às 18 horas, tem o ateliê, amanhã de manhã a gente vai ter sessões de comunicações e, no final do dia, uma conferência de encerramento. Então, eu gostaria muitíssimo de agradecer a presença de todas e todos que estão aqui neste momento, gostaria de agradecer aos participantes que se inscreveram, aos colegas que vão apresentar comunicações orais, nós ficamos muito felizes com as propostas, aproveito para agradecer os palestrantes, né, nesse momento, gostaria de agradecer mais especificamente a professora Thelma, a professora Mergenfeld e a professora Camila, que vão participar dessa mesa de abertura, e agradecer também aos colegas envolvidos na organização, né, nosso colega Eval, a Marina, Maria Gabriela, Lívia e Camila. Então, essas são só algumas palavras de abertura do evento, desejo um excelente evento para todos nós, e passo a palavra agora para o nosso colega Eval, que é representante da Associação de Professores de Alemão do Estado do Rio. Eval. Bom dia, bom dia a todos e a todas, me é muito feliz de estar aqui com os colegas de francês, essa ideia surgiu e a gente começou a conversar sobre isso alguns meses atrás, né, eu tenho trabalho na UF há algum tempo, e trabalho lá com a Thelma e com a Camila, então, o nosso trabalho na universidade, também já anteriormente na UERJ, quando eu lá trabalhava, sempre tentou ver como a gente pode unir forças, né, a gente não está unindo forças contra nenhum inimigo, a gente não está falando nunca mal do inglês, o inglês é importantíssimo, a gente sabe disso, mas nós queremos também lutar pelo espaço das outras línguas, né, nesse mundo tão multicultural e plurilinguio, apesar de toda a questão da globalização, que tenta se impor sempre uma língua só, e a ideia realmente é que a gente consiga, aos poucos, se unir com outras línguas também, pensamos em trazer o pessoal do espanhol, mas a gente achou melhor manter o evento pequeno. Com a internet, a gente sabe que nós tivemos já várias pessoas de outros estados querendo participar, a gente ficou até um pouco surpreso, né, mas resolvemos manter, assim, petit comité, esse primeiro encontro, que nem tão petit está assim, porque a gente já tem mais de 150 inscritos, eu acho, né, que vão participar ao longo dos dois dias. A gente sabe que nem todo mundo vai conseguir participar em todos os momentos, a gente sabe disso, mas ficamos felizes com o presença de todos e todas. E, bom, não, sem mais de longa, só gostaria de agradecer a todo mundo, principalmente aos colegas que vão participar da mesa agora, que vão começar, e só temos uma colega do Ceará que já disse aí, né, a ideia é realmente a gente tentar fazer a nível, com a nossa pequena sementinha aqui, a nível nacional, uma sinergia maior entre os colegas que trabalham com línguas estrangeiras, né? Então, basicamente isso, eu gostaria de agradecer de novo, e volto a palavra para a Helena, para ela poder apresentar a mesa. Bom, então, deixa eu ver se o meu microfone está ligado, tá sim. Então, eu vou passar a palavra para a professora Camila, que é professora associada da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, que atua em diversos projetos, né, e também dentro da UF, na disciplina de Pesquisa e Prática de Ensino, oferecido a curso de letras francês, e Camila vai mediar, né, a mesa, e Camila, você vai fazer a apresentação das duas colegas, ou a gente não combinou, né? Não sei se fazia. Ai, te agradeço. Então, Camila, muito obrigada pela mediação, então, passa a palavra. Ok, Helena, muito obrigada, obrigada pela apresentação. Bom, bom dia a todas e a todos. Quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui, né, para conversar com vocês hoje, para poder mediar essa mesa com essas duas professoras maravilhosas. Quero agradecer a Ferg, né, aqui na figura da Helena, a Paris, na figura do Ebo, pelo convite. Como o Ebo falou, esse assunto, né, é um assunto muitíssimo importante nesse sentido. Eu agradeço muito as professoras Mergen, que eu e Thelma, né, que se disponibilizaram, né, disponibilizaram o tempo delas de estar aqui com a gente nessa conversa hoje, né, como o Ebo falou, né, o tema eu acho que tem muito a ver com a fala dele, quando ele fala em educação, a gente tem uma mesa, educação plurilingüe, interculturalidade política de línguas para o ensino de... linguísticas, desculpa, para o ensino de línguas, não se trata, é claro, né, de, como ele mesmo colocou, né, de ter uma posição contrária aos colegas de inglês, muito pelo contrário, eu tenho vários colegas, professores de inglês, né, inclusive o meu colega de departamento de área, que é professor de inglês, o Ricardo Almeida, que também concordam que a educação deva ser plurilingüe e que o direito à escolha da língua deva ser da comunidade escolar, afinal de contas, num país tão diverso como o nosso, com mais de 5 mil municípios, em que mais de 200 línguas são faladas, é difícil de imaginar que uma língua, né, seja, de fato, a língua escolhida por todas as escolas de todos esses municípios, né, e aí num cenário, né, de possível modificação novamente da LDB para a obrigatoriedade da oferta, tanto do espanhol como do inglês, a gente fica pensando, né, qual o futuro e qual o espaço das línguas minorizadas em contexto escolar. Então, nesse sentido, acho que essa mesa é uma mesa muitíssimo importante, peço desculpas por ter me alongado, é um tema que me interessa, e aí eu vou começar apresentando as professoras, e depois eu passo a palavra para elas. Bom, a professora Mergen Felvaz Ferreira, ela é professora associada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela coordena desde 2014 o projeto de extensão TALEP, que é projeto Aulas de Línguas em Espaços Públicos, ela é ainda membro da Comissão Científica do Programa Bilíngue das Escolas da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura do Rio de Janeiro para o Ensino de Alemão, e ela atua na coordenação do núcleo, desculpa, de Língua Portuguesa em Perspectiva Intercultural do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID da UFRJ. Ela, ainda na UFRJ, ela atua no curso de Letras Português-Alemão e no Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em Linguística Aplicada. É membro do grupo de pesquisa Zayes, desculpem o meu alemão, não sei se é assim, acredito que não seja, então, de antemão, já peço desculpas pelo erro, né? Esse grupo vem trabalhando na produção de um livro didático para o ensino de alemão em contexto acadêmico no Brasil. Ela é mestre, doutora em estudos de linguagem pela PUC-Rio e suas principais áreas de interesse são os processos de ensino-aprendizagem de línguas, culturas adicionais, com foco na formação de professores e metodologias de ensino e desenvolvimento de materiais didáticos. Bom, a professora Thelma, ela é docente da graduação e da pós-graduação do Instituto de Letras da UF, possui mestrado pela UERJ e doutorado em letras pela PUC-Rio. Ela desenvolve pesquisas nas áreas de políticas linguísticas, educação bilíngue e contato linguístico, é membro do grupo de trabalho de sociologia, de sociolinguística da ANPOL e atua como coordenadora do Programa de Universalização de Línguas Estrangeiras da UF, que é o PULI. Ela presidiu a Associação de Professores de Francês do Estado do Rio de Janeiro de 2014 a 2016, é representante da UF em Língua Francesa junto ao MEC no Programa Idiomas Sem Fronteiras, foi membro da Direção da Federação Brasileira de Professores de Francês de 2015 a 2017 e da chapa da Diretoria da ANPOL de 2015 a 2017 também. Ela é vice-líder do grupo de pesquisa, Laboratório de Pesquisas e Contato Linguístico, o LABPEC-UF, e do grupo de pesquisas Interinstitucional da América Francófona, o PIAF. Bom, gente, feitas as apresentações, que não cabem certamente o currículo dessas duas professoras. Eu gostaria primeiro de passar a palavra à professora Maggie. Obrigada, Camila. Muito obrigada pela apresentação. Eu vou então tentar aqui compartilhar a minha tela para mostrar alguns slides que eu preparei para que fique assim mais tranquilo, né, da gente acompanhar aqui as ideias. Deixa eu colocar no modo de apresentação. Tudo bem, pessoal? Vocês estão vendo? Helena, Ebal, Camila. Então, eu vou começar. Não poderia ser diferente, agradecendo muito pelo convite, agradecendo aos organizadores do primeiro Enfli, que tem a vida longa e o evento, né, um encontro tão importante. Fluminense, de professores de línguas, nesse momento inicial, os professores de francês e alemão, mas esperamos, sim, que os colegas das demais línguas possam se juntar a nós. Então, agradeço muito a vocês. Agradeço também pela parceria da professora Thelma Pereira, que está aqui hoje com a gente dividindo essa mesa, a professora Camila, a professora Thelma, que é uma das organizadoras do livro Ensino Plurilingue nas Escolas Públicas do Rio de Janeiro e que também serve de inspiração aqui para essa minha fala de hoje. E assim que eu recebi o convite, pensei muito sobre o que poderia guiar aqui essas reflexões para hoje e acabei chegando nesse Educação Plurilingue, Interculturalidade Crítica, algumas reflexões e nessa apresentação da Camila, a gente já tem aí uma pista de alguns desses percursos, né, que contribuem para essas reflexões que eu estou trazendo aqui hoje, mas de todo modo, na apresentação eu vou voltar a eles para contextualizar um pouco mais dessas ideias que eu pretendo comentar aqui. Como já tão bem apresentado, eu sou a Meg, né, Vaz Ferreira, atuo na Universidade Federal do Rio de Janeiro desde 2011 e dando então um bom dia para todo mundo novamente, saudando a todos, eu vou iniciar aqui a apresentação mostrando um pouco da estrutura que eu pensei, né, em conversar aqui hoje, nessa manhã. Primeiro, é tentar contextualizar essas reflexões que eu trago aqui hoje e aí, na verdade, já há algum tempo, pouco tempo, eu preciso acrescentar, eu venho tentando responder para mim mesma e para as minhas práticas, né, essas perguntas que eu trouxe aqui, por que plurilinguismo? Parece tudo muito óbvio, né, a gente sabe, a gente vem respondendo isso, por que a gente considera tão importante uma perspectiva plurilingue na educação, mas é sempre importante que a gente fortaleça os nossos argumentos, né, bem fundamentados, por que? A gente acredita na importância do plurilinguismo, plurilinguismo, por que de educação linguística, interculturalidade crítica, né, a gente vem falando muito em interculturalidade, estudos interculturais, abordagem intercultural, mas por que agregar aí o termo crítico, né, a esse conceito e penso aí em alguns caminhos possíveis, eu já adianto que eu não trago propostas práticas, mas alguns caminhos que a gente pode aí percorrer ao encontro dessas perspectivas, então, que eu trago ali como reflexão. E aí, voltando à apresentação da Camila, eu tenho algumas fontes de inspiração, por exemplo, o livro que eu mencionei, né, organizado aqui pela minha querida colega Thelma, pela Maria Del Carmen e também pela colega Mônica Saavedra, de Alemão, que já dá um caminho, né, dessa integração, dessa interação entre os professores de francês, de alemão, de espanhol e que é muito importante a gente pensar nesse trabalho conjunto, então, nesse livro eu tenho um artigo com o meu também queridíssimo colega Ebal, aqui presente, juntamente à colega Gabriela Marques e também a nossa colega da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, Michele Vermelho, e que é um outro diálogo que a gente considera primordial, que é esse diálogo com a escola pública, né, e com os professores e colegas da Prefeitura, então, não só também os colegas dos cursos livres, dos institutos, como o Instituto Goethe, que está sempre apoiando a gente, promovendo também encontros para esse diálogo, então, é uma das inspirações. O PIB de Duplas, que foi mencionado pela Camila também, eu tenho alegria de coordenar junto a uma colega da Faculdade de Educação da UFRJ, esse projeto que é voltado para a formação, que na verdade foi também a minha formação, né, que é uma formação enquanto professora de português e alemão, então, a gente tem as duplas licenciaturas, e a ideia desse projeto foi juntar duplas licenciaturas de francês, de italiano, de árabe, de alemão, pensando numa perspectiva mais integradora, digamos assim, dessas duplas licenciaturas, que a gente tem a intenção é de tentar vencer um pouco essa dicotomia de eu sou professor de português ou eu sou professor de alemão ou professor de francês, professor de português, e tentar observar como essa formação nessa dupla licenciatura, ela tem a agregar e a fortalecer o professor, que é o professor de línguas, isso a gente vai ver um pouco quando a gente falar em educação linguística. O Palet, que é o projeto que eu venho coordenando desde 2014, que também integra esse diálogo com a escola pública, a gente está presente em duas escolas estaduais e municipais do Rio de Janeiro com oficinas de língua alemã, tem ali o GE Lab, que é um grupo de estudos em ensino de língua alemã no Brasil e do Brasil, então são colegas muito preocupados com as línguas, por exemplo, teutobrasileiras e por isso língua alemã do Brasil e também nesse ensino no Brasil, uma perspectiva local de pensar esse ensino de alemão. A minha participação no programa no PIPGLA, que é o programa interdisciplinar de pós-graduação em linguística aplicada na UFRJ, que tem uma perspectiva muito crítica, que pensa muito numa perspectiva também do Sul em pensar a linguística aplicada, em pensar o pesquisador aplicado e inserido na sua pesquisa, então vem sendo muito importante para mim essa participação, o diálogo com colegas que vem pensando políticas linguísticas, vem pensando ideologias linguísticas, em questões étnico-raciais, no ensino das línguas, perspectiva decolonial e etc. Isso vem impactando também no meu trabalho como integrante do projeto Zeitgeist, com colegas também muito queridos de várias universidades no Brasil, pensando num livro didático para o contexto brasileiro e para o contexto universitário. Então, tudo isso vem impactando nessas reflexões e em tentar responder aquelas questões que eu mostrei para vocês no início e eu começo então por que plurilinguismo. Eu trago aqui nesse diálogo de hoje de manhã o capítulo que eu mencionei para vocês, escrito com os colegas, da Libolasio, filho e colaboradores que somos eu, a Gabriela e a Michele da Secretaria Municipal a gente coloca assim, entendemos o plurilinguismo como uma forma de intercâmbio entre saberes diversos, esses saberes muito ultrapassam os linguísticos considerando todo o compêndio cultural e conhecimentos desenvolvidos em diferentes línguas e culturas e a gente continua colocando em relação a oferta de línguas adicionais na escola pública a gente vai citar alguns autores que apontam os benefícios desse aprendizado de diversas línguas e que são benefícios que abrangem esferas sociais, afetivas, culturais, acadêmicas, profissionais e que impactam fortemente as diferentes fases da vida do aprendiz além disso como a gente está aqui no encontro com os colegas professores de francês eu não poderia deixar de citar a carta aberta produzida pelo fórum de professores de francês do estado do Rio de Janeiro que é uma carta que eu inclusive já assinei e considero também muito importante os pontos trazidos eu destaquei três pontos apenas para a gente olhar aqui juntos e também nos ajudam a fortalecer os argumentos por que o plurilinguismo primeiro o Brasil como um país plurilingue que é uma dimensão que a gente tem que fortalecer e a gente não pode esquecer a pluralidade como algo que a gente tem que valorizar e celebrar e como isso é importante e marca as nossas identidades culturais e a questão da educação plurilingue como essa educação pode promover e contribuir para o desenvolvimento desse sentimento de pertencimento ao mundo plural nos nossos alunos contribuindo também para o acesso a condições mais justas no mercado de trabalho então é isso eu concordo inteiramente quando os colegas dizem que não é ir contra o ensino de uma ou outra língua mas sim a imposição de apenas uma língua com oferta obrigatória quando a gente vem de uma lei por exemplo a LDB de 96 que priorizava a escolha de cada situação e de cada contexto por que educação linguística foi uma pergunta que eu me fiz e eu mesma tentei responder também buscando colegas autores pesquisadores que vem se debruçando sobre esse conceito primeiro porque educação linguística parece ser mais abrangente que ensino aprendizagem de línguas adicionais é a gente que vem há algum tempo já lidando com esse processo esse ensino a gente já passou por ensino de línguas estrangeiras chegando ao conceito de ensino de línguas adicionais ensino de alemão como língua de encontro e aí a gente vê o termo educação linguística não como suplantando outros termos a gente continua professor de alemão como língua adicional francês como língua adicional mas o conceito em si de educação linguística abrange mas ele parece estar mais atrelado à questão de políticas linguísticas por exemplo ele reconhece demandas sociais para uma educação linguística e contempla o aspecto plurilingüe porque ele abrange tanto a língua cultura materna quanto as línguas culturas adicionais e aí eu trago uma reflexão de banho do Marcos Banho e do Rangel e vamos dizer assim entendemos por educação linguística o conjunto deixa eu tentar ver aqui o conjunto de fatores socioculturais que durante toda a existência de um indivíduo lhe possibilitam adquirir desenvolver e ampliar o conhecimento de e sobre a sua língua materna e de e sobre outras línguas sobre a linguagem de um modo mais geral e sobre todos os demais sistemas semióticos então claro quando a gente fala do acesso a diferentes línguas a gente também está falando do acesso a diferentes culturas e do acesso a todos os saberes desenvolvidos nessas línguas então eles continuam dizendo exatamente isso desses saberes evidentemente também fazem parte as crenças as superdições representações mitos preconceitos que circulam na sociedade em torno da língua linguagem e que compõem o que se poderia chamar de imaginário linguístico ou sobre outra ótica de ideologia linguística então quando a gente fala em educação linguística a gente também está defendendo uma desconstrução de estereótipos de problematizar alguns preconceitos que giram em torno também não só a língua cultura adicional mas as línguas culturas maternas também eu trago então aqui uma autora que é uma professora uma colega da Universidade Federal do Acre um texto belíssimo que eu recomendo muito ela traz muitas reflexões interessantes e ela em algum momento do texto ela vai dizer que como seguir falando em línguas estrangeiras e modernas porque é o nome da disciplina que a gente uma das que a gente leciona didática de línguas estrangeiras modernas quando vivemos um constante permanente deslocamento no qual as fronteiras internas e nacionais assumem um caráter tão fluido e poroso que não permitem que nos fixemos por muito tempo em lugar algum ou em identificação alguma e ela termina a reflexão dizendo assim mais do que professores de língua estrangeira moderna ou de língua inglesa ou de língua espanhola ou no nosso caso meu Ebal por exemplo e outros colegas que estão aqui língua alemã ou língua francesa que seja nós temos sido professores de linguagem e claro a gente continua ensinando as nossas línguas mas isso tem muita relação com aquele projeto que eu mencionei no início que é o projeto IB de duplas que é se pensar enquanto educador linguístico mais do que professor de português ou professor da língua adicional e eu venho então para o meu último questionamento porque interculturalidade crítica e porque a gente agregar esse crítica ao conceito de interculturalidade primeiro a gente pensar na interculturalidade o que a gente vem trabalhando pesquisando ouvindo de colegas estudiosos pesquisadores que a interculturalidade está muito relacionada a questões de inclusão cultural de reconhecimento de diferenças comparações culturais então a gente vê isso ainda muito nos materiais didáticos como acontece no Brasil como acontece na cultura alvo da língua que está sendo ensinada aprendida a gente ainda vê muito a questão de desenvolvimento de tolerância respeito apesar da gente não concordar tanto assim com esse termo tolerância porque agrega ou emprega talvez um status de poder a alguém que pode tolerar alguma outra cultura então o respeito é um conceito com o qual a gente concorda mais e a interculturalidade crítica a gente agregando o termo crítica ela busca de acordo com alguns autores que eu venho pesquisando intervir de alguma forma na realidade ver a diferença como uma parte constitutiva do programa ou currículo para além daquelas informações culturais que aparecem muitas vezes nos materiais ou para além de datas específicas comemorativas tentar integrar essas questões culturais ao currículo tentando também interligar essas línguas culturas ali trazidas e tematizadas nas aulas talvez o que eu venho considerando mais relevante nisso tudo seja esse que eu coloquei aqui por último problematizar as desigualdades ou as relações assimétricas de poder tentar para além de fazer comparações problematizar as questões que aparecem tentar explorar junto aos alunos porque algumas questões são assim essas diferenças e aí eu trago três autoras que ajudam muito a gente a pensar sobre essas questões primeiro a Antonieta Megali e a Fernanda Liberali que vão dizer assim fica evidenciada a demanda por não apenas o respeito ao outro mas também uma espécie de aprendizagem mútua em que ambas as partes se enriquecem e se transformam então essa ideia de aprendizagem mútua ela é muito importante e aparece muito nesses estudos de interculturalidade crítica e trago também a Caterine Walsh que vai dizer que a interculturalidade em si só terá significação impacto e valor quando esteja assumida de maneira crítica como ação projeto e processo que procura intervir na refunção das estruturas e ordenação da sociedade que racializa inferioriza e desumaniza ou seja na matriz ainda presente da colonialidade do poder além dessas autoras eu trago aqui os dois colegas que fazem parte daquele grupo que eu mencionei no início que é o GE Lab é aqui minha querida colega Ivanete Sampaio da Universidade Federal da Bahia e o colega também da USP o Milampu que vão dizer assim não nos satisfazemos somente a respeitar valorizar e adequar as diferenças as variedades linguísticas mas sobretudo propomos uma atitude que ultrapasse as possíveis limitações que cada um desses verbos representa e que faça com que estejam incorporadas nas atitudes e ações docentes que incorporam e interligam as línguas do outro em sala de aula e na vida e aí de novo a Raquel Wisch ela vai dizer o seguinte o discurso da inclusão e do respeito em que pese o positivo aspecto da denúncia contra violência física e discriminação de raça gênero religião e orientação sexual por vezes acaba por ser utilizado como forma de legitimação de uma imagem supostamente democrática que encobre as relações desiguais estruturantes e talvez essa crítica esteja relacionada àquela perspectiva que apenas aponta algumas comparações sem problematizar questões também de hierarquia de poder e relações desiguais né bom então gente eu nem sei como é que está Helena Camila meu tempo qualquer coisa vocês me avisem tá tudo bem que bom então agora pensando todas essas questões ali apontadas que eu trouxe em diálogo com esses colegas e autores e autoras eu venho pensando também em alguns caminhos que são possíveis né e esses caminhos que são importantíssimos digamos assim também quando se pensa agora eu trago aqui a minha participação no site Camila você foi ótima site o nome lá do grupo de pesquisa para o desenvolvimento desse livro didático né então a gente quer também desenvolver materiais que estejam de acordo com essas perspectivas que a gente vem pensando então a gente não tem eu não trago aqui muitas propostas mas eu trago aqui alguns caminhos que eu venho então pensando né eu trouxe essa tirinha que é uma tirinha do Armandinho que eu adoro e que menciona a questão da mudança de perspectiva né de deslocamento talvez a gente pensar em propostas né para trabalho nas nossas salas de aula que promovam essa essa sensação e essa experiência do deslocamento possam nos ajudar né e aí eu coloquei ali né trazer para para aula e para os materiais deixa eu tirar aqui para conseguir ver questões problematizadoras e que provoquem essa experiência do deslocamento né isso como uma das um dos caminhos é outra questão seria enfatizar atividades de aprendizagem que oportunizem o fortalecimento do eu como forma de preservar se a própria identidade né e fortalecer essas identidades culturais dos nossos alunos e alunas selecionar ou desenvolver materiais que tragam histórias gestos gostos e costumes locais como forma de convidar os alunos dos nossos curtos de línguas agirem ativamente em sala de aula usando conhecimento adquirido e acima de tudo refletindo sobre a nova língua e questionando seus valores e preconceitos em relação agora eu não consigo ler gente deixa eu ver deixa eu tentar tirar aqui não consigo mas em relação tanto a língua que está sendo aprendida por eles mas em relação às suas próprias línguas maternas e aí eu trago essa reflexão da Denise Child também é uma professora da UFBA e que vem trabalhando muito na questão do desenvolvimento de materiais didáticos para o ensino de línguas né bom por último trazer o aluno para a tomada de decisões sempre que possível né sobre temas do seu interesse a serem tratados nas aulas criando propiciamentos para a desconstrução de discursos essencialistas e homogeneizantes e que reforçam estruturas de poder né então quanto mais a gente consegue desmistificar algumas questões avançar né sobre aquelas ideologias linguísticas que ainda marcam muito uma língua uma nação ideias muito territorializadas de línguas que é uma experiência que eu imagino não seja claro que não só do alemão mas também do francês né quando os nossos alunos ainda ligam automaticamente a língua alemã à Alemanha a língua francesa à França então é muito importante que a gente desconstrua esses essencialismos né e aí gente é eu finalizo então dizendo que desde né é o pós-método a gente vem lendo aí os nossos colegas indianos Kumara Vadivelo né Rajagopalan é falando sobre o pós-método que a gente não vem buscando tanto modelos prontos mas que a gente vem buscando inspiração então eu coloquei ali inspiração porque a gente se inspira muito nesses estudos né dos nossos colegas das nossas colegas professores dos nossos pares com os quais nós viemos trabalhando e saudando também essa integração que a gente possa trabalhar e aprender mais com os nossos pares das outras línguas adicionais né estudadas e ensinadas como é o caso aqui desse encontro dos professores de alemão e de francês e que a gente também tem muito a se inspirar com os nossos alunos e alunas todos os dias né nas nossas aulas então eu finalizo com essa fala de inspiração né pra esse nosso trabalho eu trago aqui as referências que se alguém quiser depois pode entrar em contato comigo eu posso passar tá aqui o meu e-mail pra quem depois quiser continuar esse diálogo mandar alguma mensagem então eu termino agradecendo novamente pelo espaço aos colegas organizadores pessoal muito obrigada também a quem tá assistindo tá bom obrigada muito obrigada professora meg pela pela belíssima apresentação assim acho que foi uma contribuição incrível pra gente uma discussão né muito importante você trouxe aí não só trouxe né alguns conceitos algumas questões importantes também mostrou um pouco né exemplificou o fazer né propostas que existem e que e que acontecem então parabéns pelo trabalho né com o Pbid né com todos esses projetos bom gente eu tinha assim eu mesma já pensei aqui em várias perguntas pra fazer pra professora meg imagino que todas e todos aqui também estejam né cada um com suas questões aqui porque eu acho que foi uma fala instigadora mas eu quero primeiro passar a palavra a professora Thelma depois eu me dei conta eu sou muito ruim nessas questões né mais ritualizadas digamos assim depois eu me dei conta que no início eu não defini né eu não contei pra vocês como é que a gente ia fazer então a ideia é que a gente escute né a professora Meg a professora Thelma e que depois a gente faça as perguntas no final tá gente então eu peço desculpas aí pelo pelo meu deslize e passo então a palavra professora Thelma não é deslize não imagina todo mundo entendeu tudo bem Camilo bom é bom ouvir a Meg também e eu ver que a apresentação da Meg ela vai assim ela enriquece complementa a minha quer dizer os buraquinhos que devem estar na minha fala então foi bom você trazer o livro que eu pensei depois que tinha feito a apresentação eu falei esqueci do livro aí quando você abriu com o livro eu fiquei ah que bom né bom dia então pra todas todos né todos os colegas todos que estão nos assistindo e eu também agradeço a Tontap e Fred a Tontap e a Riu pelo convite né pra participar desse primeiro encontro Fluminense de professores de línguas ensino de alemã e de francês acho que é uma iniciativa assim muito muito interessante espero que venha o segundo terceiro e o quarto encontros e por aí vai e também agradecer as duas as duas as associações ter o prazer de poder compartilhar essa mesa com a minha colega Camila Ferreira da UF e também com a Meg né que assim a gente sempre se reencontra mas a gente já dividiu outros a gente já dividiu o voo e já dividiu outros espaços acadêmicos então é foi realmente um prazer te rever também Meg bom o meu o meu objetivo aqui eu acho que agora eu vou começar a apresentar o PowerPoint vamos lá sempre é um enigma pra mim a Helena que bom obrigada então obrigada Helena eu vou só te dando então a dica então o título né dessa fala dessa minha fala nessa mesa é francofonia em Niterói uma década uma década de ações gloto-políticas né o meu objetivo aqui na realidade é apresentar ou abrir um álbum né de memórias de ações de de ações voltadas para a promoção do francês em Niterói né e da e claro da formação de professores de francês a partir também de Niterói então é uma forma de a gente olhar um pouquinho tudo que já não tudo mas parte daquilo que vem sendo feito né tanto da promoção do francês em Niterói quanto da formação né e consequentemente da formação de professores de francês principalmente lá na UF e aí eu vou pedir a Helena para dar uma passada porque já no título né eu trago dois conceitos né francofonia e gloto-política eu não vou eu não vou fazer uma apresentação assim com muitas referências teóricas eu achei que da Meg tá excelente assim e dialoga bem né a gente a gente pode complementar bastante com o que ela já apresentou mas esses dois conceitos tanto francofonia quanto gloto-políticas eles vão ser chave chave nessa nesse olhar né desse álbum de memórias né das ações gloto-políticas em Niterói então assim o que que eu vou chamar de francofonia o que que eu vou considerar a francofonia não é uma uma perspectiva assim muito ortodoxa né então é uma coisa é uma uma francofonia é sob uma perspectiva muito mais ampla que seria assim dentro de ações para promoção da língua e da cultura francófona qualquer que seja a variedade né de língua é a implicada e também ainda falando de francofonia como fortalecimento de um espaço político né para discutir essas ações então a gente está numa francofonia né como esse espaço de 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 discussão né e de formação em francês mas em francês digamos assim francófono né variado e diverso bom aí eu vou pedir a Helena para dar uma passada por favor Helena e quanto ao conceito então de de golpe política né é um conceito que vem sendo muito é muito divulgado até por um colega nosso na UF do espanhol professor João Alagares e esse conceito ele foi proposto por dois salsilinguistas franceses né que são o espanhol Marcelesi em 1986 e o que é o que a gente tem de interessante nesse nesse conceito né porque eu sou uma especialista digamos assim em política em política linguística e porque que o conceito tem uma cachorra chorando aqui do meu lado meu Deus porque que o conceito de glóto política ele 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 é interessante para a gente porque ele vai colocar em evidência primeiro como a né o conceito tradicional de política linguística é relação entre língua e sociedade até aí tudo ok mas o a glóto né a gente fala de forma íntima a glóto mas é a glóto política a glóto ela vai colocar destaque para a esfera coletiva né dessas ações então nesse sentido o que a gente está fazendo aqui o que o fórum né o fórum organizado quer dizer né organizado inclusive pela Camila mas com participação de todo mundo a PIFER já a APARRIU são essas ações coletivas que nos interessam então é essa perspectiva né de de política linguística via glóto política que é interessante e aí hoje em dia eu vou ler um pouquinho aqui a glóto política é entendida então de forma mais ampla como um estudo das intervenções no espaço público né da linguagem e das ideologias linguísticas então eles vão colocar eles vão acentuar muito né as questões ligadas às ideologias linguísticas que tais intervenções ativam que essas essas intervenções ativam associando-se às posições sociais e investigando as formas pelas quais elas participam do estabelecimento da reprodução ou transformações de entidades políticas relações estruturais de poder né tanto no nível assim a nível né a nível local como regional né e mesmo local, nacional, regional ou mesmo enfim mundial se a gente quiser expandir um pouquinho mais eu vou pedir licença só um pouquinho para levantar para pôr a cachorrinha para fora então esse conceito do do gestão e marcelo exige gloto política ele nos interessa particularmente justamente por esse caráter por essa natureza né de ações coletivas e esse conceito de gloto também dialoga bem com outro conceito que é o conceito de políticas linguísticas proposto então pelo Stosch né e por que que ele é interessante justamente porque nesse conceito de políticas linguísticas ele não vai ter aquele caráter tão tão talvez clássico vamos dizer assim né de estudos em políticas linguísticas que colocavam o Estado né como sendo o principal fomentador qualquer que seja o Estado como o principal fomentador de políticas né então aqui no conceito de Stosch a gente vai ter práticas as práticas linguísticas as crenças ou as representações linguísticas e a gestão então é uma tríade né de elementos que se interrelacionam e que vão né que vão estar que vão fazer parte né são elementos que vão fazer parte de toda de todo o conjunto de ação de intervenção político-linguística e sob os quais a gente deve olhar ou analisar as políticas linguísticas então toda vez que a gente for pensar em políticas a gente deve né enfim eu acho interessante que a gente olhe para as práticas né o que que acontece ali na na vida real as representações né as crenças circulam em torno das línguas e a própria gestão dessas dessas ações tá então a gente pode passar um pouquinho Helena para a próxima e lembrando né aqui eu fiz uma lista mas não é uma lista muito exaustiva mas os principais instrumentos de política linguística né ou de ações globo-políticas quais são eu estou começando até do mais antigo e para o mais recente que a gente está vivendo até hoje hoje em dia né nessa pandemia na nossa na nossa no nosso dia a dia então o mais antigo são as gramáticas né então se a gente for pensar né naquela nas descrições das línguas e como se a Meg mencionou aquela ideia né essencialista da língua nação baseado muito das nas confecções de gramáticas então a gente vai de gramática dicionário leis aí eu coloquei parcerias porque realmente a gente vai ver que nessa nesse panorama nesse álbum de ações em Niterói né a gente vai ter muitas parcerias para que as ações acontecessem os discursos né os discursos são fundamentais então tudo que sai publicado em jornal tudo que se fala para se justificar né as ações político-linguísticas elas são muito interessantes do ponto de vista do analista né bom a gente tem um clássico outro que é a paisagem linguística então como é que isso está marcado né no nosso dia a dia como é que chama o cabeleireiro como é que chama o nome do restaurante como é que está como é que as pessoas que tipo de representação as pessoas né querem mostrar a parte das línguas e que vão se materializar na paisagem linguística paisagem linguística é um conceito não vou entrar aqui em detalhes porque não era muito meu objetivo mas quem olha na área sabe que tem toda uma bibliografia também relativa o papel da literatura também né isso é muito importante principalmente quando a gente trata de de norma e variedade e de identidade né a gente tem do lado do francês a gente tem toda essa literatura do magrebe ou das antigas né como uma forma de de plentear uma identidade uma identidade linguística eu tô pensando até no chamo azul por exemplo né a educação sem dúvida né eu acho que é o mais eficaz instrumento de política linguística tá aí a nossa briga com a BMCC por exemplo a nossa briga mais recente né há outras mas essa é a mais recente e por fim a tecnologia né então a tecnologia a gente sabe que ela pode estar tanto pro mal como por bem eu tenho visto ultimamente mais pro bem então por exemplo os aplicativos para ensinar romerano os aplicativos para se para se traduzir libras em outras línguas é em uma as formações né online essas lives que a gente tem feito eu acho que isso tudo faz parte agora dessa tecnologia e que nos permite por exemplo né estabelecer ou fazer ações em política linguística que não deixa de ser também esse 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 primeiro encontro né que está sendo mediado vamos combinar pela tecnologia né que às vezes espalha mas é pela tecnologia bom por favor Helena faça o que faça aí indo pra já pra Niterói né quando a gente pensa assim eu vou falar de Niterói mas assim no meu doutorado eu olhei mais que no Rio mas é tem muitas semelhanças em termos de em relação ao francês muitas semelhanças em termos de por exemplo acesso ao francês a promoção do francês em determinados momentos da história então Niterói os franceses e a língua francesa e daí quando a gente pensa Niterói os franceses eu acho que quem é de Niterói não é o meu caso mas quando a gente chega nas barcas né em Niterói a primeira coisa que a gente tem é esse prato do Araritonha né então a gente tem ali já uma né o responsável por ter né responsável franceses né do Rio de Janeiro e enfim aí a gente vai ver por favor na parte do próximo e aí a gente vai fazer só uma entradinha muito rápida na história né só lembrando que Niterói é portanto a única cidade do Brasil fundada por um índio um cacique que termina Araribóia que em Tupi-Gorani significa cobra da tempestade e o Araribóia foi um personagem importante tanto para a história de Niterói né quanto para a história do Rio de Janeiro e da colonização portuguesa no Brasil bom ele foi então compensado digamos assim né foi um acordo feito à época por ter ajudado por fim a invasão francesa e aquele projeto da França Atláctica no Brasil esse é digamos assim o papel da história né do Araribóia então eu achei eu sempre acho interessante falar do francês de Niterói quando a gente tem primeiro é o símbolo daquele que não queria o francês né em lugar nenhum então é só uma brincadeira na realidade uma é para mostrar às vezes como a história quer dizer a gente vai ter um outro evento histórico logo em seguida Helena por favor que vai realmente desconstruir digamos assim esse esse propósito do Araribóia então a gente vai ver que em 1808 1808 né quando a coroa né se muda para o Brasil a relação entre a França e o Brasil vão ser intensificadas né e a gente tem assim como um marco dessa relação a missão artística francesa né então com a missão artística a Maria Gabriela Braga né que está aqui com a gente ela já discutiu isso na dissertação dela um pouco falando da da história do colégio Pedro II então a gente sabe que além do Pedro II né veio todo todo um algo cultural extremamente denso né e que ficou muito marcado tanto no Rio como colocar em termos de muitas cidades óbvio que como em Niterói né de certa forma o que eu quero dizer é que quando o Sposky fala de crenças né às vezes essas crenças elas remontam né a gente nem tem muita ideia mas é um passado bastante longínquo talvez aí a gente tenha uma dessas uma dessas pistas né de de crença dessa a gente herdou a gente né a no imaginário então das pessoas esse caráter de língua chique de língua de elite né ainda por conta da né da 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 associação entre a corte e a língua francesa e a cultura francesa né então nesse sentido é interessante a gente entender um pouquinho o que acontece com essas crenças aí Heleninha por favor no próximo slide a gente vai ver por exemplo né isso é um exemplo se a gente olhar para os nomes né para a copolinhazinha ali dos nomes dos condomínios né de prédios só em Caraí né por que eu escolhi só em Caraí porque em Caraí todo mundo sabe é como se fosse é a zona sul né é o PIB talvez a concentração de PIB de PIB maior em Niterói né e aí os nomes dos prédios né eles vão eu peguei isso num site né que tem uma lista de nomes de condomínios e a gente vai ver a predominância de nomes em francês quer dizer nem todos estão escritos muito em francês mas a maioria sim então a gente tem assim privilégio residencial Maison de la Trasse Tour de Bordeaux né então essa esse imaginário de associar o nome do lugar onde você mora com o nome de uma coisa um nome francês né não importa o qual o nome francês né já dá já cria já atribui um caráter assim distintivo né diferenciado e é interessante observar que esses esses condomínios estão sobre né sobre mesmo um bairro com o nome de Caraí que é um nome de origem indígena que a maioria dos bairros né dos bairros em Niterói são de origem indígena e no entanto a gente vai ter nomes né de condomínios sobre quanto a essa origem que são nomes importados não é só em francês tem muitos em inglês também né e eu achei interessante a gente trazer né pra essa nomenclatura de condomínio essa associação ou esse alinhamento com a ideia de que francês é chique né francês é diferenciado agora quando a gente pensa que francês é chique que francês é diferenciado a gente sabe no dia a dia o quanto é difícil formar um professor de francês mas é difícil porque a vida dos estudantes de francês é difícil porque ninguém provavelmente a maioria primeiro não vai morar ou não morou ou não mora nesses condomínios ou seja não vem desse bairro que tem esse PIB né mais mais elevado então a gente começa a pensar aí a dar necessidade realmente de outras ações glotopolíticas pra formação de professores né que são professores que provavelmente nunca viajaram muitos nunca fizeram um curso de língua francesa essa é a realidade é a realidade da UF é a realidade da UFRJ eu falo em causa própria foi a minha realidade quando estudei na UFRJ é a realidade da UERJ né as três universidades que formam professores no Rio de Janeiro então quando a gente vai pensar na formação de professores a gente tem ainda que né pensar realmente em estabelecer parcerias pra poder fazer dessa formação alguma coisa né assim uma coisa bastante consistente Helena por favor aí agora é a pergunta que eu faço né quais são então esses agentes glotopolíticos responsáveis por essas ações em Niterói agente glotopolítico é um termo bastante caro assim né muito específico da glotopolítica da perspectiva glotopolítica repetindo um pouco que considera né que não precisa ser o Estado né ou a lei mas pode ser associações pode ser uma série de agentes glotopolíticos né então vamos ver quais são quais são ou alguns desses agentes bom eu enumerei alguns né não são todos provavelmente mas eu claro achei aqui a sardinha grande para primeiro a gente glotopolítico a UF no sentido né que é um espaço de formação é um espaço de reflexão é um espaço que também expressa a oferta né de cursos de língua de caráter não elitista né eu faço questão de observar isso de intercâmbios com instituições francófonas através das pesquisas né dos números professores então a universidade ela também age nesse sentido como um agente glófico político a gente tem também a Secretaria Municipal de Educação e a Fundação Municipal de Educação né do município e a gente sabe que muitos dos projetos a Meg mencionou o livro e quem viu o livro tem ideia né da participação da Secretaria na nessas ações temos algumas instituições públicas de ensino e no último encontro do fórum né Camila deu vontade de chorar de pensar que se o Niro Pessanha que é uma escola pública né assim centenária e que está perdendo praticamente já não tem a medida que os professores de francês vão aposentando vai se fechando a vaga e não se renova essa vaga de professor e a gente não entende por que assim por que esse desprezo por que esse essa realmente desprezo por uma escola tão importante no município e não só no município ela é uma escola é histórica mesmo né assim em termos de de fundação bom tem o colégio Pedro II também em 2006 que foi com o campo de Niterói foi fundado em 2006 foi criado em 2006 a escola bilíngue né Brasil Brasil-França que é um projeto mais recente em termos históricos de 2014 temos instituições privadas de ensino como a Aliança Francesa tem a escola canadense eu não enumerei todas né mas tem escolas também privadas que oferecem o francês então esses espaços né nesses espaços nós temos então projetos ações agentes né que vão fomentar a francofonia em Niterói né a gente põe em Niterói mas não só tá Helena bom e aqui eu vou eu vou fazer uma uma observação que quando eu entrei na UF né em 2010 né elas foram mais de 10 anos havia um dos primeiros projetos com o qual eu tive contato foi esse projeto da professora Maria Bernadette Porto e se não me engano já era também do professor Arnaldo Rosa e eu assumi por um ano só eu fiz ali mas realmente foi só um ano foi o ano de 2012 esse projeto que é o projeto que se chamava Primeiras Vivências na Prática de Ensino de Língua Estrangida esse projeto é claro hoje em dia a gente tem projetos parecidos né eu diria que ele foi declinando declinando no sentido multiplicando né ou mudando um pouquinho a cara mas é a mesma proposta é a proposta de levar um ensino do francês e da cultura francófona para o espaço público de ensino para as escolas públicas desse projeto a gente sempre cita né por exemplo como exemplo uma uma das nossas estudantes né que participou do projeto como estudante de escola pública e que depois foi fazer foi fazer a faculdade de letras e participou dos outros projetos que a gente tinha na UF e hoje é professora faz doutorada e professora da aliança francesa né a gente tem o projeto da Camila que foi sempre muito bem conduzido pela Camila que também é um projeto com a mesma natureza formativa e de levar para a escola pública né o ensino e a cultura a cultura do francófona vamos lá Camila Camila perdão Helena meu nome é Camila bom aí eu queria aí eu vou trazer assim vou pontuar alguns outros projetos né que a gente está falando de agentes blocos políticos então nesses agentes nessas ações sempre nunca é uma pessoa só a gente está sempre em diálogo também com outras com outras instâncias então em 2012 e está vigorando ainda é um projeto que foi feito também com a UFRJ e com a UERJ né que é um projeto de parceria com o Licea Molière esse projeto ele foi intermediado na época pela 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 Dida né do SCAC né do Serviço Cultural do Consulado a Anne Ricordelli então o projeto era de era uma formação inicial existe em francês o título como estava mesmo no projeto era de levar os estudantes eu resumindo muito brevemente né a ideia do projeto é de abrir os passos da escola do Licea Molière para estudantes em licenciatura em francês dessas três universidades eu diria que esse projeto ele ele é altos e baixos né com a pandemia está mais para baixo mas ele continua assim resistindo um pouquinho ainda o e um determinado momento foi o momento em que o pessoal da UF começou mesmo a entrar acho que os primeiros estagiários eles foram da UFRJ e foram até efetivados depois pela escola né são hoje professores da escola mas alguns dos nossos alunos da UF também acabaram ficando como como professores da escola e a ideia quer dizer a ideia o bom desse projeto para o nosso aluno aí eu estou lembrando de novo que é o nosso aluno que vem de de escola pública que não teve provavelmente acesso ao ensino de francês então a ideia de pôr o nosso aluno num ambiente de uma escola né francesa aí eu não vou nem entrar não vou entrar na minha dissertação crítica mas assim só estou dizendo é um ambiente francês para o aluno é interessante ter o contato né primeiro com esse modelo de educação em francês além do modelo além do estágio que ele vai fazer na pedagógico né que ele vai fazer obrigatório em estabelecimentos públicos e também porque em determinados momentos eles tinham bolsa na aliança francesa então isso melhorava um pouco mais né os conhecimentos dele na língua enfim tinha uma bolsa também uma bolsa bolsa uma remuneração pequena simbólica mas tinha e era uma forma também de complementar então a formação do nosso é uma forma não é passado é presente ainda é uma forma de complementar a formação do nosso aluno licenciando em português francês vamos para o próximo Helena aí um que eu chamo assim que eu acho interessante um divisor de águas foi um congresso isso o congresso de 2013 eu vou falar do congresso de 2013 como eu poderia falar nesse primeiro encontro esses eventos às vezes eles servem para coisas que a gente nem imagina eles replicam de uma forma que a gente às vezes nem imagina em termos positivos mesmo então em 2013 nós organizamos na UF esse congresso brasileiro de professor de francês que tinha eu adorava a gente discutiu tanto esse logo vocês não fazem ideia a gente falava que tinha uma hora que parecia a biquíni voador assim aí tinha que refazer mas esse logo e esse tema que é refletir seduzir construir o francês para o futuro já tinha essa preocupação com as políticas linguísticas eu deixei marcado aqui embaixo que tinha um dos eixos de discussão eram justamente as políticas linguísticas e foi um congresso muito interessante vocês vão ver que as parcerias foi a Federação Brasileira de Professores a Associação de Professores do Estado a UF CNPq CAPES Embaixada Consulado a Aliança então foi uma como os franceses gostam de dizer uma sinergia em termos de parceria para resultar no congresso Helena por favor pode passar e aí nesse congresso a gente tinha era a época que a gente podia se amontoar eu tinha várias fotos eu não coloquei todas mas fiz questão de escolher uma foto com a professora Beth Chaves que eu dividi também a direção da FES no período que a gente ficou alguns alguns de nossos estudantes por exemplo ao lado da professora Beth a gente tem o Tiago Matos o Tiago Matos que foi nosso aluno que é hoje professor da Federal de Juiz de Fora temos a a Gabi a Gabriela Freire a Luana Rocha então são pessoas eu não trouxe foto da Helena nesse mas a Helena também vai aparecer em outros momentos acima a gente tem uma discussão durante o congresso com a Camila bem no cantinho no cantinho à esquerda e a última foto enfim uma das fotos circundadinha de amarelo é o encerramento do congresso e nesse encerramento vocês estão não dá para ver muito bem mas em pé está o Valdeck o Valdeck que era o secretário de educação do município na época e nesse congresso ele fez a promessa a promessa do que iria a ser depois a oferta de ensino de francês ou de ensino pro lilingue nos primeiros anos da educação fundamental em Niterói então foi nesse congresso que foi feito o lançamento digamos assim o anúncio do que seria o próximo passo político-linguístico do município de Niterói então Helena por favor pode passar bom aí então já eu não fiz a data mas é um ano depois então a gente tem aqui de novo o professor Valdeck e a mesa a gente tem a Amelie Cordelli ainda como a dita cultural a gente tem a professora também Luciana Freitas e aí a gente teve o anúncio da implantação do ensino de línguas estrangeiras nos anos iniciais do ensino fundamental da rede municipal de Niterói então foi quando foi feito isso é um retrato um retrato literalmente é um marco do lançamento desse projeto eu não vou nesse momento a gente sabe quem quiser saber um pouquinho mais de como foi de como foi avaliado o projeto o lançamento do projeto a preparação do projeto peço que olhe para o livro que a Meg acabou de nos apresentou a pouco muita gente que participou então tem ali o relato e eu acho que isso é um ponto interessante desse livro de todos que participaram realmente da implantação desse projeto poderia até botar o link do livro é uma boa ideia se você puder ou você é do Labtec pelo Labtec eu vou catar eu vou catar aqui ele está online e está no Labtec bom um outro marco então de ações blotopolíticas como eu já disse foi então justamente em 2014 o lançamento é bem conhecido o lançamento do CIEF 449 que foi a primeira escola pública de ensino médio bilingue no Brasil foi com pombo e circunstâncias a gente participou a UF sempre era convidada para participar ou para sair uma foto aí estava o Cabral inaugurando a escola então assim era um evento sempre muito muito midiático aí a gente vê tudo bonitinho bandeira da França bandeira do Brasil e a gente vai ver depois que a ideia do projeto ainda é excelente eu acho que ela não é ela merece ser mais cuidada da mesma forma que o Liceo Nílio Peçanha então não é porque a gente tem esse que a gente vai esquecer por exemplo a outra escola que é igualmente importante então o problema é que a gente parece que a gente esquece todo o papel do Nílio Peçanha e o foco agora é o CIEF eu acho que não é a gente tem uma mania de política linguística muito sempre excludente é isso aqui bom vamos para o próximo Helena aí assim são exemplos também dessa parceria que a gente estabelecia com um consulado mas não só com outros colegas de outras universidades por acaso trouxe esse de 2015 que foi um curso durante o ano de 2015 ou um semestre acho que foi um semestre de 2015 era um semestre que a gente organizou na UF era um curso de formação contínua de professores de francês então a gente tinha era parceria com a própria UF a PIFERJ a Aliança Francesa e o Consulado da França do Rio nesse curso de formação a gente fazia encontros semanais então era toda semana tinha um convidado e esses convidados eram de diferentes universidades e foi eram sempre encontros muito cheios era muito muito interessante claro agora a gente está fazendo de uma forma diferente mas eram encontros de formação envolvendo os diferentes agentes nesse aqui a gente tem a Adida então que ficou no lugar depois da Anne Ricordelli que é a Sandrine Dieser abrindo os trabalhos era na sexta falando então de música francesa foi feito sempre no espaço da Letras da UF pode passar aí e a gente teve um outro um outro evento também com a parceria SCAT que é o serviço cultural do Consulado e a PIFERJ em 2016 esse evento já foi feito já numa escola pública de Niterói uma escola que fazia parte daquelas escolas onde havia oferta de francês para as crianças o projeto lançado lá pelo Valdeque pode passar também Helena a gente teve ainda em 2016 e aí eu marquei bem os agentes do Autopolíticos embaixo porque nesse sentido era a época do Idiomas e Fronteiras então com o Idiomas e Fronteiras a gente abre um outro leque de parcerias e de necessidade de formação e aí a gente chamou a professora Luísa Albuquerque da USP para oferecer para fazer um curso para dar um curso de francês para o objetivo universitário e nesse sentido os parceiros os agentes do Autopolíticos foram além da UF a agência universitária da Francofonia a USP o próprio PULI e o programa Idiomas Sem Fronteiras a gente já está chegando em 2016 já está na ordem cronológica quase já aqui chegando perto bom aí um pouco mais de destaque ainda para a Federal Fluminense então a gente falou da formação de professores de modo geral graduação e na graduação a gente tem também não só o francês francês da França como disse a Meg mas também culturas e literaturas francófonas mesmo como disciplina os cursos de pós-graduação tanto lá quanto no estricto senso no estricto senso é o espaço que a gente tem para pensar normalmente em alguns trabalhos essa relação do francês ou de formação de professores de francês temos esses dois cursos o curso do Prolem que é para a comunidade externa e interna e que também tem uma proposta plurilingue sobretudo na gestão do professor Arnaldo ultimamente e o PULI que é o PULI e o mais recente minor a pronúncia é em inglês mas ele pretende oferecer cursos em francês o PULI é curso de francês para a comunidade interna para alunos comprovadamente com dificuldades econômicas enfim e o minor é para todo mundo mas são cursos em francês então cursos específicos de graduação em francês quer dizer não só em francês mas eu vou em francês inglês espanhol mas algumas disciplinas em francês então é mais um espaço de ação francófona digamos assim para o francês pode passar a Helena e 2021 então vocês estão vendo que a gente já está chegando no final eu destaco o projeto a gente tem um programa que chama Programa de Licenciaturas e aí a gente já trabalha com alemão então o projeto com alemão nas escolas públicas a gente está no COLUNI que é o colégio de aplicação da UF alemão e francês é o mesmo projeto para a oferta das duas línguas é um projeto único que tem nós três a professora Mônica o professor Evo e eu e esse projeto já está na terceira edição então é um projeto que está claro a gente tem ainda durante a pandemia eu diria que está assim a adesão às aulas estão mais difíceis mas por razões que a gente já pode imaginar quais acessibilidade mesmo à internet mas esse projeto continua a professora Camila também ela tem um projeto nesse edital licenciaturas que é uma formação docente de ensino de línguas adicionais para o ensino fundamental e a professora Joyce que também tem um projeto nesse mesmo edital para discutir e elaborar materiais didáticos para a rede pública de Niterói então são a gente tem aqui pelo menos três frentes trabalhando em prol do francês e da francofonia no município de Niterói Helena por favor bom aí eu queria lembrar que alguns quer dizer quando a gente fala lá atrás quando eu falei da perspectiva do SPOSC de política linguística e que a gente tem assim a questão das crenças das práticas das representações e os agentes do lado político os agentes são importantes também o discurso e a divulgação então quando a gente vai para a pesquisa todo questionamento a respeito da divulgação relacionada ao francês ela é relevante então um dos primeiros trabalhos que eu tenho o maior orgulho de ter orientado é o da Helena que tratou da francofonia e a formação de professores de francês no estrangeiro no estado do Rio de Janeiro então acho que é um trabalho que não é para ser esquecido ele deve ser realmente revisitado é um trabalho do ponto de vista metodológico muito interessante aqui tem um pequeno resumo no rolê mas todo mundo pode ter ele está disponível no banco de teses da UF um outro trabalho que também no sentido de ser agente do lado político já é o da Luana o da Luana Rocha ela vai então analisar ela vai analisar dois contextos de ensino de francês em Niterói o próprio liceu bilíngue e a escola municipal Anísio Teixeira uma coisa interessante que a Luana vai trazer é mostrar que uma das dificuldades do colégio do colégio lá em Charitas que é o bilíngue é uma coisa assim que é que foge ao pedagógico e à violência do local o quanto isso interferiu ou interfere ainda no funcionamento da escola mas não é só lá a gente sabe que isso é um problema crônico no Estado e temos mais um trabalho que eu acho interessante do ponto de vista dessa história é a tese da Marina a tese da Marina que vai discutir ela vai analisar ela vai associar política linguística com política pública e também vai fazer uma pequena análise dessas das propostas de ensino para o município para Niterói entre outras entre outras medidas pelo país e por fim o terceiro o quarto trabalho é o trabalho do Gilberto o Gilberto Ferreira de Solta que também vai olhar vai relatar a partir da experiência dele como professor nesse projeto de ensino para crianças em Niterói ele vai fazer ele vai desenvolver a pesquisa dele então são esses quatro digamos assim que eles já são quatro agentes glotopolíticos que criam esse espaço de discussão de reflexão sobre o ensino de francês aí por fim acho que é por fim se não me engano eu só queria assim a ideia de passar muito rapidamente pelo por esses marcos que eu considero marcos tanto do ponto de vista da ação quanto da reflexão eu trago essa citação que não é nem de francês nem de alemão mas eu estou agalhando que a memória guardará o que valerá a pena a memória deixa eu afastar aqui porque eu não estou eu não estou conseguindo também ler bota a janelinha do 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 mais que eu e mais que eu e ela não perde que merece ser salvo então eu acho que esses pequenos marcos pequenos não esses pontos marcos que eu trouxe nessa 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 mesa né pra essa mesa são justamente aquilo que eu acho que do ponto de vista de ações politopolíticas pro francês elas merecem realmente ser ser salvas bom muito obrigada desculpa que se falei muito tempo me alonguei sou uma metralhadorinha quando começo a falar obrigada Helena pelo pelo apoio logístico imagina Thelma muito obrigada obrigada pela pela fala por essa aula aí mostrando né quantas coisas aí quando a gente olha pra sua fala e pra fala da Meg a gente vê né quantas ações né como você diz ações politopolíticas fazemos né em francês em alemão e certamente em outras línguas também e aí a gente vê o quão complicado é a gente ter a obrigatoriedade de uma língua ou de todas as línguas que ao tornar essa ou essas línguas obrigatórias a gente dificulta muito a inserção de qualquer outra língua né e aí também nesse sentido tem uma só uma observação o PIBID de francês na verdade ele só existiu até 2018 por quê porque em 2016 a gente teve a MP746 que culminou né na lei de 2017 e depois disso a gente teve uma mudança no edital do PIBID então quando a UF foi concorrer de novo a gente sequer podia submeter um projeto com francês o IMEC não aceitava a submissão não era nem que o projeto tinha sido tinha tido alguma ressalva não era possível submeter um projeto com qualquer língua né diferente do que estava lá na legislação e aí na legislação a gente tem o inglês e tem no ensino médio né uma outra língua preferencialmente o espanhol e enfim né a gente vê como que essas políticas orientam né todas essas ações que tanto você quanto a MEC colocaram eu pensei aqui assim tive muitas né a fala das duas né me suscitou muitas questões mas eu queria primeiro né considerando aqui o nosso horário eu queria abrir para os colegas que estão nos assistindo né é pra enfim né pra que eles possam né caso queiram se colocar abrindo o microfone ou pelo pelo chat ou fazer alguma pergunta ou algum comentário enfim então eu abro agora esse espaço para os colegas que quiserem que tiverem alguma questão um um de cada vez gente por favor não se acanhem eu acho que uma coisa interessante que foi colocada pelas colegas e que é importante que nós também como colegas entendamos que acho que às vezes nem sempre a gente se dá conta disso é que esse conceito de glotopolítica é muito importante porque a gente percebe que nós todos somos agentes né que a gente acha que a pequena ação que a gente faz na escola com os nossos alunos que aquilo não tem um efeito isso às vezes tem muito efeito eu vejo os colegas por exemplo eu estou vendo um colega aqui do município Josué que faz um extrato com a gente e eu vejo sempre os colegas do município que estão lá trabalhando um trabalhinho de formiguinha né porque somos poucos na rede municipal eu me conto lá como um dos professores também porque a gente está sempre em contato e como a gente não tem ideia do que isso pode causar depois no futuro para essas crianças ele tem contato Josué pode até falar um pouco mais disso se ele puder porque ele está na escola pelo que eu vi né mas assim de como a gente percebe que às vezes essas pequenas ações o senhor só trabalha em sala de aula né perceber que a sua ação lá com os seus alunos o seu trabalho que você faz que aquilo tem uma importância assim que a gente a gente pode tocar às vezes as pessoas né esses futuros esses nossos futuros adultos que vão pagar nossa aposentadoria um dia né se a gente tiver né mas eu acho que é importante a gente pensar nisso porque a gente vê que assim nós cada um faz o seu trabalho às vezes a gente acha que a gente está fazendo o trabalho sozinho né mas a gente sabe que se a gente pensar no coletivo e eu tenho acompanhado muito de perto esse trabalho dos colegas de francês né por isso até que eu resolvi entrar em contato com os colegas de francês porque eu sei que eles são muito ativos porque a gente tem que ter consciência dos nossos colegas do francês e do alemão que estão trabalhando nas escolas nos cursos também que a gente atinge menos infelizmente né os colegas dos cursos tem gente muita gente que trabalha em cursos privados particulares que a gente não tem acesso mas essas falas da Thelma quanto da Meg mostram que a gente tem que se ver também como um agente né e que tudo que a gente faz é político né exatamente não ia gostar é isso mesmo que você estava falando que eu acho interessante até falei isso em aula essa semana quer dizer a ideia da Gloto é justamente tirar um pouco da verticalidade da coisa né da autorização de quem é quem faz né mesmo da importância e deixar no plano mais horizontal então assim é por isso que é interessante o que a gente faz aqui e que os nossos estudantes né informação e professores já atuando participem do fórum né que a gente tem no fórum de professores participem da da APFERG ou da APA Rio quer dizer é toda é toda uma rede que a gente precisa realmente fortalecer e se possível como vocês estão propondo né APA e APFERG é de de trabalhar realmente em parcerias né é muito mais acho que é muito mais interessante e profundo mesmo Camila enquanto a gente espera as questões perguntas e comentários eu queria fazer um comentário em relação é tanto a fala do Ebal quanto da Thelma agora né como é importante essa nossa participação quanto é importante a gente estar consciente que todos nós somos agentes é pensando de novo na carta né do fórum dos professores de francês que marcam ali uma posição e cobram né é importante a gente fazer essa cobrança é e como é importante que se esteja na lei mas ao mesmo tempo a gente vai buscando brechas né então eu ouvi agora você falar o PIBID realmente eu entrei na UFRJ em 2011 2015 se eu não me engano foi o último ano talvez nem tenha sido possível mais né inscrição do alemão no PIBID que eu lembro de colegas que em 2013 conseguiram 2015 se eu não me engano não era mais possível enquanto alemão ainda era possível para o francês e aí 2018 foi o último ano que ainda havia essa pluralidade no PIBID e para esse edital de 2020 então a gente se defrontou com essa realidade de ser ali contemplado só o inglês o português né e preferencialmente uma outra língua que só poderia ser o espanhol e a brecha que a gente encontrou foi exatamente essa né o fato de eu atuar com a didática e prática de ensino de alemão junto a uma colega do português né então a gente entrou na proposta como português em perspectiva intercultural trazendo ali então os colegas e os alunos em formação do francês do italiano do árabe do latim então é interessante a gente pensar nesse nosso papel em buscar também brechas e tentar ocupar espaços né que é muito difícil o que a gente quer é um espaço ali assegurado né então é é muito relevante realmente a gente pensar nisso com certeza a gente eu vi que a gente já tem isso duas perguntas eu só queria fazer um breve comentário né retomando que a Meg falou a Thelma e dialogando também com o Ebal quando ele falou a importância dessas ações glocopolíticas e como que cada um faz e como né o que quando nós juntos fazemos como isso é importante e aí eu fico pensando que hoje em dia né no contexto brasileiro um agente glocopolítico que pra mim é o mais potente é o movimento fica espanhol e o movimento fica espanhol o Brasil ele começou com o final do PIBID de espanhol em uma cidade do Rio Grande do Sul então foi um movimento que começou pequenininho com uma professora de língua né de língua espanhola que era coordenadora do PIBID e seus bolsistas e esse movimento hoje em dia é um movimento nacional e é um movimento né que busca resgatar né a possibilidade de de oferta de mais uma língua na escola e hoje em dia inclusive é um movimento que tem grande possibilidade né de por conta da ação desse movimento da gente ter uma alteração na LDB que vai tornar o espanhol obrigatório junto com a língua inglesa né a gente tem um projeto de lei tramitando no na Câmara dos Deputados que é o 3894 de 2019 do deputado Felipe Carreiras já teve um parecer positivo do relator que é o Júlio Delgado existe aí a ideia de criação né de uma frente parlamentar alguma coisa do tipo enfim é uma medida que tem muito peso e que tem chances de ser aprovada né justamente porque foi um grupo que se mobilizou né foi um agente do alto político que se mobilizou e procurou se articular e se articular com a comunidade como um todo e aí eu também acho que todos nós né também não só quem é de espanhol mas também quem é de espanhol e também quem é de francês também quem é de espanhol de italiano de alemão de japonês enfim de todas as outras línguas a gente também precisa se articular e mostrar a nossa cara né e eu acho que a carta do fórum né Meg ela vai muito nesse sentido né eu atuo né bastante no fórum né assim como a professora Thelma que também ajudou bastante a gente né que fez a leitura da carta antes dela dela ir pro né pra gente colher as assinaturas a gente tem atuado muito nesse sentido né de mostrar que existem outras línguas na escola e que a partir do momento que eu torno essa oferta obrigatória seja de uma ou de outra língua e a gente sabe que o espanhol e o inglês são naturalmente as línguas mais ensinadas no Brasil com lei ou sem lei né mesmo que não houvesse lei que fosse um nome genérico línguas adicionais línguas estrangeiras a gente sabe que seria o primeiro o inglês e depois o espanhol isso é claro né e ninguém eu acho pensa diferente disso mas a gente também acha que as minorias elas também precisam estar na escola né acho que as comunidades falando de outras línguas nem precisam ter representatividade nessas escolas então aí fica o meu apelo para as associações né para todos esses agentes para que a gente também procure né se organizar e intervir nessa sociedade de alguma maneira eu acho né Camila a gente vem a gente saiu a gente que eu digo assim não jovens hoje mas a gente saiu de um período didatorial então parece que política primeiro era proibido e aí a gente foi educado a não gostar a achar que é chato e a não viver e não valorizar as ações associativas para começar então isso foi um período bem pós-ditadura e depois claro que com toda a invenção dessa praguinha que individualizou mais ainda né a sociedade ficou mais individualizada claro ônus e bônus o ônus é esse a gente viveu atualmente numa sociedade muito individualizada e de novo para a gente que não viveu uma sociedade baseada no coletivo né que é diferente das sociedades mais democráticas a gente foi de uma situação horrível com uma situação pior né um espaço assim de oxigenação talvez aí né anos 80 né constituição de 88 final dos anos 80 90 pum aí veio né a internet com tudo e individualizou de novo então a gente tem que tentar agora claro agir nesse espaço mesmo também nesse espaço digital quer dizer né em criar e reviver ou então pelo menos assim aprender que é importante sim a vida associativa as ações associativas né e para poder realmente mudar né com certeza bom só pensar aqui no encaminhamento né nós temos aqui duas perguntas no chat e temos a Bruna Lugatti com a mão levantada então eu pensei da gente fazer esse bloco com essas perguntas e aí depois a gente já vai para o encerramento bom a gente tem das perguntas aqui né uma é para a professora Meg da Karine eu vou ler aqui fiquei com uma dúvida sobre as construções dos materiais do grupo de professores que você cita os IAS agora eu fiquei até com medo de falar depois que ela disse que eu falei bem né gente esse material é para a formação de professores de línguas adicionais ou ele é para as escolas que atuam no PIBID essa é a pergunta dela e ela faz também uma pergunta duas perguntas para a Thelma né ela diz parabéns pela apresentação foi ótimo conhecer tantos projetos bacanas eu tenho duas perguntas para a professora Thelma uma é sobre o Lissé Molière o projeto está acontecendo só aceito um aluno de licenciatura do francês da UF e a segunda foi sobre o francês para objetivos universitários eu adorei a proposta terá uma versão remota dele e aí ela completa dizendo que ela é estudante da UFRJ e gostaria de saber se os alunos da UFRJ também tem a possibilidade de participar desses projetos ela se interessa no estudo francês a partir da universidade embora não tenha estudado isso antes mas que isso faz diferença na formação dela e aí tem uma outra pergunta da Giovana mas aí é uma pergunta mais pragmática mesmo se vai ficar gravado sim Giovana vai ficar gravado e aí Bruna você quer fazer também a sua pergunta acho que a gente pode responder em bloco bom dia bom dia a todos na verdade não é não é uma pergunta mas seria mais um comentário mesmo sobre esse reconhecimento como um agente de bloco político mas antes disso eu queria falar sobre essa iniciativa de união das associações porque às vezes a gente se fecha nos nossos mundinhos e tal e eu tinha um total de zero conhecimento a respeito do ensino de alemão enfim e eu fico pensando também nas outras línguas o quanto é importante esse trabalho realmente associativo há um tempo eu entrei em contato com a coordenação do italiano da UF e recebi uma notícia de que o curso estava perigando acabar enfim a licenciatura corria um grande risco de não continuar na UF enfim às vezes essas notícias chegam de maneira um pouco meio atabalhada e a gente acaba não sabendo eu não tenho conhecimento do italiano do ensino de italiano por exemplo no Rio de Janeiro então de certa forma esse ensino esse modelo online acaba permitindo esse encontro como a gente teve por exemplo entre as associações de professores de francês do Brasil inteiro e um segundo comentário seria em relação a maneira como eu me entendi como um agente gloto político eu sou professora substituta no CAP da UFRJ e faço parte de um projeto interdisciplinar chamado quem conta um canto quem conta um conto aumenta um canto e aí eu fico assim meu Deus o que vai acontecer com o ensino de francês qual é o futuro será que teremos professores de francês ainda onde é que eu vou atrapalhar o que vai acontecer e aí em um determinado momento um aluno escreveu no chat eu até dei print mostrei pra todo mundo eu vou ser professor de francês por causa da professora Bruna e aí eu tive que fechar a câmera confesso eu não sei o que eu falei em que momento eu falei alguma coisa que o fez pensar dessa maneira enfim então às vezes a gente acaba recebendo também pequenos incentivos que vão dando força pra gente seguir pra gente continuar era só isso muito obrigada Bruna e eu acho assim muito importante esses momentos que a gente tem de troca inclusive pra gente escutar relatos e experiências como esse relato que você acabou de fazer Bruna eu acho que isso também é um incentivo pra gente que te escuta fazendo esse relato tão emocionante e aí eu passo então a palavra pra professora Meg pra professora Thelma Thelma então eu vou responder a pergunta foi mais pontual foi a Karine né Karine que perguntou sobre o projeto Zeitgeist lá do desenvolvimento do livro didático que em princípio Karine é pensado pra um material pro ensino acadêmico né a gente sabe que nas universidades brasileiras que tem esse ensino de alemão esse curso de português alemão é praticamente todas as universidades adotam material importado né e a gente vem pensando na possibilidade de trabalhar com material mais local material que tenha mais relação com esse esse ensino de alemão pra formação principalmente de professores né no Brasil professores de alemão então a gente vem pensando no desenvolvimento desse livro específico pro contexto acadêmico em princípio né e pros alunos que estão nos cursos principalmente de português alemão mas não só a gente tem casos também de universidades que tem o alemão pra diversas faculdades não só para alunos de letras português alemão nos projetos que eu citei aqui a gente também vem trabalhando muito numa perspectiva de desenvolvimento de materiais então materiais não só físicos né impressos mas agora eu ouvi os colegas falando dos projetos né nas escolas que estão num momento muito difícil agora com a pandemia não é diferente com os projetos de cursos e oficinas de alemão em escolas públicas a gente da UFRJ a gente também tem atravessado momentos complicados né a gente passou um bom tempo sem conseguir oferecer essas oficinas contando apenas com os meios digitais né já que a gente está acostumada a ir até a escola ter o contato ali com os alunos e a gente sabe que o momento está muito difícil tanto para a escola para o colégio estadual quanto para as escolas municipais então a gente tem desenvolvido materiais audiovisuais assim pensando nesse contato com as escolas né e com os alunos do município principalmente além disso a gente tem trabalhado em sequências didáticas também com o ensino de alemão pensando na autoria né desses nossos extensionistas que estão trabalhando com as línguas e aí é interessante mencionar como é importante a gente pensar nesse contexto local né e aí eu estava ouvindo a colega Thelma falando das paisagens linguísticas e quando a gente pensa em trazer os interesses dos nossos alunos principalmente em relação às escolhas temáticas né que muitas vezes a gente tem ali no material importado alguns temas que não são não dialogam tão diretamente assim com os nossos alunos e às vezes a gente já vem há tanto tempo trabalhando com o ensino de línguas eu por exemplo muito tempo mesmo talvez uns 25 anos trabalhando ensinando alemão e semana passada os alunos começaram então com mais oficinas online para alunos do município e em conversa com esses estudantes né de alemão que ministraram as oficinas me chegou a informação assim que eu falei gente eu nunca pensei sobre isso como os alunos é que eles tiveram ali em sala virtual de quinto ano de uma escola municipal no Rio de Janeiro estavam interessados em raças de cachorro eu nunca pensei nisso então eles falando de pomeranos chegaram a lulu da pomerânia e a gente fala tanto isso é tão normal doberman eu lembro que eu tive cachorro de Weimaraner mas eu nunca pensei em Weimaraner como uma associação com a língua alemã e os alunos fazendo essas associações então é bem interessante que a gente consiga privilegiar esse local também para o ensino então nesse sentido é que a gente vem pensando nesses materiais locais então Karine o Zeitgeist é mais voltado realmente para um livro didático para esse contexto acadêmico e os projetos vêm também trabalhando em materiais locais mas não ainda nessa perspectiva de alguma publicação por enquanto não mas pode ser está no nosso horizonte de expectativa não sei se respondi mas qualquer coisa a gente depois continua o diálogo Thelma eu vou falar um pouquinho sobre o convênio com o Licea Molière que acho não lembro quem perguntou já esqueci o nome desculpe mas o convênio ele existe ainda como eu mostrei ele começou em 2012 ainda está ainda está em ruxa em 2021 claro que nos últimos dois anos ele não está com as mesmas não tem as mesmas características talvez nem a mesma adesão eficaz por conta da pandemia e agora em relação um parênteses que eu acho interessante do estágio nesse Licea é justamente uma questão que a Meg levantou da interculturalidade eu nunca esqueço dos alunos assim do choque que foi para eles não poder se aproximar dos alunos de forma de abraçar beijar uma coisa que a gente geralmente tem tendência a fazer em escola então a questão cultural da escola era um dos aspectos que os alunos faziam no final quando eles me apresentam o relatório então assim com a UF ele está ele está ele acontece ele está válido agora em relação ao ESJ eu não saberia dizer mas quando ele foi criado ele foi criado com as três universidades então cada universidade tem um representante pelo menos tinha um representante tanto é que as duas primeiras estagiárias são da UFRJ que foram efetivadas pela escola pelo liceo então eu não sei como é que está agora em relação à UFRJ e à UERJ agora em relação ao FOIS o francês por objetivo específico e formação quem vai vai abrir uma palestra pena que eu esqueci o link mas é a professora Joyce Gale com a professora Heloísa que esteve já conosco na UF e elas vão fazer uma live sobre isso é uma palestra não é exatamente uma formação voltada para isso e vai acontecer se eu não me engano no final agora de setembro deve a gente pode ver depois o Evo acho que faz parte do idioma sem fronteiras ele pode talvez colocar enfim trazer alguma informação e aí Camila agora quem é a representante do ISF porque mudou também ficou uma relação da Andifes ISF sai um pouco da nomeação universidade então é a Joyce então a Joyce está a frente dessa formação de francês para objetivos específicos eu acho que é por isso que ela vai fazer essa live eu espero que acho que vai ser interessante nesse sentido também de ser formativo com certeza Camila deixa eu só acrescentar um comentário em relação a fala da Thelma que por exemplo essa oficina que eu acabei de citar que recomeçou semana passada é uma parceria também da UFRJ com a UERJ então participam tanto extensionistas da UFRJ quanto da UERJ e eu vejo também de uma forma muito positiva essas parcerias e que a gente consiga pensar em projetos futuros que agreguem realmente os estudantes das três universidades então eu vejo isso como muito possível também da gente fazer seria ótimo acho que isso teria a contribuir para todos nós eu vou aproveitar só fazer um comentário em cima da sua fala quando você falou do material didático desse projeto de construir um material didático de alemão eu acho que é um projeto é uma iniciativa fundamental e que eu acho que tem que servir de inspiração inclusive para outros professores de outras línguas adicionais para outras instituições a gente vê o Pedro II que também está buscando esse caminho de um material didático de francês e aí eu já indico gente quando estiver disponível no banco de tese dissertações da UFRJ eu participei essa semana de uma defesa de tese da Liliane Anovitch e aí ela analisa famílias, gêneros e sexualidades e a presença de família, gêneros e sexualidades no material didático do ensino médio terceiro ano do ensino médio de francês de inglês e de espanhol do colégio Pedro II e aí é gritante Meg a diferença que existe entre o material feito na Europa para ser consumido de maneira indiferente no mundo inteiro e o material aprovado pelo PNLD e visando a educação linguística no território brasileiro é uma diferença gritante e mais uma vez a gente vê aí a importância dessas políticas públicas e da nossa atuação como agente bloco político porque a gente sabe por exemplo que o espanhol que estava no PNLD ele saiu no último PNLD do ensino fundamental justamente por conta da legislação de 2017 que abriu essa brecha então futuramente se esse cenário não mudar a gente não vai ter mais material didático dos professores de espanhol do sexto ao nono ano e aí talvez eles também fiquem reféns como nós de francês e como acontece eu imagino também com o alemão desse material importado que a gente sabe que para os nossos objetivos eles têm uma qualidade eu diria bastante ruim não digo para outros eu digo para os nossos específicos de educadores linguísticos bom gente queria saber se alguém mais tem mais algum comentário senão eu acho que a gente pode encaminhar para o encerramento não que a gente não tenha mais coisa para falar eu teria vários comentários para fazer perguntas para fazer para a Thelma e para a Meg mas a gente sabe que a gente tem um determinado tempo de tela e depois disso as pessoas ficam cansadas então gente eu vou passar a palavra para a professora Meg para a professora Thelma e aí a gente pode fazer o encerramento obrigada Camila de novo então eu também finalizo agradecendo mais uma vez pelo convite pela oportunidade de aprendizado que a gente sempre tem muito obrigada Thelma eu gostei muito de ver toda essa trajetória trazida aí por conta das memórias das políticas e do papel como agente para a transformação que é isso que a gente precisa a gente precisa democratizar realmente o acesso ao aprendizado ao ensino de diferentes línguas eu acho sempre interessante marcar o ensino de línguas de sinais de línguas indígenas de línguas de fronteiras quando a gente fala em espanhol a gente às vezes não tem a dimensão de quanto é importante em alguns municípios em algumas regiões então que fique marcada essa escolha a depender de cada contexto de cada situação então a gente tem as línguas dos imigrantes faladas em tantas regiões do Brasil de comunidades quilombolas então é tão importante a gente marcar essa importância então mais uma vez muito obrigada pela organização desse evento as associações muito obrigada pelo convite novamente pessoal eu também queria agradecer eu sempre resisto muito para participar de eventos ultimamente eu acho que sempre antigamente não existia de eventos online mas agora dá vontade de não acabar mais aí a gente se apega ao contrário e mesmo pelo prazer de discutir com você com a Camila com a Bruna que está participando eu todo mundo a Suf que acabou de sair que eu já conheço da federação assim então eu acho que é isso que está faltando mesmo nesses últimos tempos não só com a atenção do remoto de a gente estar no remoto mas realmente a gente precisa ter essa experiência e aprender a agir como a gente está fazendo aqui a agir em rede mas em rede em rede em nosso eu quero dizer eu quero fortalecer os nossos agentes glotopolíticos não digamos assim não institucionais no sentido governamentais mas mais civis mesmo acho que isso é muito importante e sobretudo com a participação de estudantes de informação que a Camila falou isso na reunião do fórum acho que foi a Camila que falou que é que quem realmente tem um futuro pela frente é a preocupação da Bruna o que eu vou fazer como professora de francês então é a hora de a gente começar a realmente a se juntar arregaçar as mangas e com a mão nas massas muito obrigada pelo convite Eleana e Camila é um prazer né que te rever e eu vou também muitíssimo obrigada a Meg muitíssimo obrigada a Thelma sem dúvida nenhuma né foi uma manhã né muito agradável no sentido de que foi uma manhã que nos trouxe perguntas que nos instigou e eu acho que nos deu ânimo para seguir em frente e aí agradeço também né temos que agradecer a APA Rio e a APFERG por essa organização desse evento né que já começou tão grande tão maravilhoso e aí então eu quero passar a palavra para o Ebo e para a Helena caso ele para eles fazerem o fechamento do nosso evento obrigada gente muito obrigada também a todos que estiveram aqui com a gente eu só queria agradecer de novo a presença de todo mundo a gente já fala da Meg da Thelma e a moderação perfeita da Camila e só realmente fica aqui o pedido aos colegas que estão aqui que multipliquem e vejam realmente como agentes de mudança que a gente pode mudar sim apesar de estar difícil no momento levantar nesse país cada dia você levar uma bordoada mas a gente tem que não tem jeito a gente tem que seguir em frente eu acho que a gente pode contribuir sim para alguma coisa nesse país a gente tem que acreditar muito nisso né Bruna gostei muito da sua do seu testemunho assim né você vai em frente sim que as coisas vão mudar vão mudar Helena por favor você pode encerrar sim só complementando a fala do Ebal eu fiquei pensando em como é bom a gente estar também reunindo forças né porque realmente é muito cansativo a gente está sempre nesse espaço de luta de resistência então é fundamental né que a gente una essas forças então reitero aí o agradecimento fico muito feliz com a participação de todos e todas que estão aqui até agora é fiquei muito feliz com a fala da professora Ney da professora Thelma com a mediação da Camila acho que foi muito produtivo então agradeço mais uma vez e lembro que a próxima atividade do evento vai ser hoje às 18 horas um ateliê sobre uso de tecnologias é por conta desse momento que a gente está passando agora né então acho que a gente pode encerrar a Camila perguntou se a gente poderia fazer uma foto e aí eu fiquei lembrando dos registros que a Thelma trouxe é sempre interessante marcar né eu acho que pode ser legal sim Camila você consegue fazer estou tentando aqui porque eu tenho uma questão que eu estou acostumada a usar ah eu acho que eu peraí quem pudesse abrir a câmera só um minutinho dá uma penteadinha no cabelo assim o jeito só pra gente poder eu sei que eu também não fico com a câmera ligada quando eu não estou participando da organização mas agora só pra gente se ver um pouquinho né só pra foto fica legal também só pra foto que a gente tem mais um registro e memória a gente não pode esquecer das nossas memórias com certeza olha Matias aí a gente começa a ver as pessoas só o nome a gente não todo mundo tá vendo Fabiana falei olha a Giovana lá da UF é a Giovana ela é professora lá no departamento junto comigo que bom te ver Giovana eu cheguei atrasada porque eu tava em aula só consegui pegar o final sem problema olha que ideia boa da Camila aí a gente vê os colegas aí a gente vê todo mundo que coisa boa bom gente vou tirar então tira ficou boa? olha eu tô colocando aqui no isso sai uma eu coloquei lá no grupo gente só consegui tirar uma a minha vai fazer outra então peraí vamos lá de novo gente Chile faz gente fiz então eu coloquei gente naquele no grupo do WhatsApp do WhatsApp do Enfip e enfim eu acho que aí depois a gente compartilha coloca nas redes sociais é ótimo gente com prazer bom dia pra você até mais tarde que a gente vai participar tchau tchau tchau